Boa noite pra você que faz parte de toda essa galera ligada aqui no Fox Sports. Um abraço especial pra você. Agora é com você, Eduardo Elias. Legal, Theo. Só pede pro nosso diretor de TV parar com essa história de mostrar aos caras como eles feijam o tropeiro. A gente fica olhando. Dá uma fome danada essa hora da noite. E é bom demais o tropeirão. Assim como é legal demais também o placar eletrônico mostrar, rapaziada, qual é o público no momento. Cada um que passa, catraca, registra e vai aparecendo no telão. Já devemos ter ali uns 10 mil. Daqui a pouco o Diego Bertozzi confirma pra nós. Começa a rolar a emoção no campo dos canais Fox Sports. Partiu. WhatsApp para 2197-611-6761. 2197-611-6761. Hudson. Vamos lá. Oswaldo. 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 Abre o jogo aqui do outro lado. Fred. E Uri. Fred. Bateu para o gol. Descarre. O gol. O gol. O gol. O gol. O gol. Osvaldo Só na bola, hein? Na bola, uma grande jogada, uma jogada trabalhada no talento Nenê Para roubar essa bola Vai tentando carreira solo aqui pela direita Domina Bate pro gol E agora a pita, final do primeiro tempo Zero a zero E volta a rolar a emoção no campo dos canais Fox Sports Partiu! É segundo tempo Fred Uma bola teimosa Não quer balançar a rede O corte foi feito Osvaldo Hudson A face está lá de trás Uma defesa plástica O corte de Cabeça Gol Ele olha para esta torcida e diz A felicidade Fora aqui Sai na frente Boa bola Aperta aqui na direita Matheus Ferraz Fred Nenê Aperta Na marcação Fez a volta A volta está marcada Aperta aqui na direita Aperta aqui na direita Aperta aqui na direita Aperta aqui na direita Dominou Ótimo passe A volta está marcada Aperta aqui na direita Aperta aqui na direita Agora está matando O que você faz isso? Aperta aqui na direita Então, vai lá Nem na direita Aperta aqui na direita Mateus Ferraz, Nenê, Fred bateu por um gol Saiu o cruzamento A pita final de jogo Daqui a pouquinho, o Central Fox, hein? Que mais Fox Sports Torcemos juntos Aplausos Aplausos